1, 2, 3, 4, 5, 6. Canal 6, Gente Carioca. A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa, com maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca. E o programa Mais Carioca do Rio de Janeiro, Gente Carioca, nesse calor de 50 graus, estreando já hoje com o maior sucesso, junto ao BBB 2024, as três Big Brothers famosíssimas se encontraram pra assistir o programa. Foi uma festa, vamos ver? E Senda Moraes. Comentar a estreia do BBB 24. Cida Santos, Sol e Cida Moraes. E aí, ansiedade, Amil? Bate aquela ansiedade, né? Pra gente ter vivido isso tudo aí dentro, e ver começar de novo, é aquele mix de emoção. Passa um... Gente, me desculpa que eu tô aqui colocando o arroba aqui, fiz uma chamada no meu Instagram, e é isso, tá começando a live, tô muito feliz. Vamos comentar tudo sobre os participantes, e vamos falar, né, Cida? Ah, é, já tenho alguns que eu já eliminaria agora na primeira etapa, nem entraria na casa. Não é fogo no parquinho? Então tá, então é assim que você vai ter. Né, a Tadeu, ele já tá... Gostou da época do Bial, né? Você também, né? Ah, Bial, Bial era Bial, né? Mas Tadeu também. A gente vai ter que tentar ouvir o que ele tá falando lá. Tadeu, ele arrasa também, né, gente? Agora, gente, olha lá, ele tá com topete. Tadeu tá um gato, hein? Tadeu tá com topete. Tadeu tá um gato, hein, Tadeu. O que você acha, nega? Ah, eu acho que ele tá bonitão. A testa, fora a testa. Tá bonito. Ih, será que vai mostrar a galera entrando? Vai mostrar agora a casa, mas o topete do Tadeu Smith tá maravilhoso. Olha, tá chegando, tá chegando. Ih, parece uma casa, um castelo. De contas de fadas. É, cada quarto tem uma história, é isso. A gente podia tá lá, né? Ai, nem fala. Gente, Cida e vários ex-BBBs querendo voltar. Não sei se você viu ontem. Vocês voltariam? Vocês voltariam? Querendo voltar. Ai, todo mundo ficaram desanimados. Tá aí, numa matéria do O Dia. Ai, meu Deus, olha o coração. Foi grande, né, gente? Ah, galera, ó. Olha lá, galera. Tá vendado, ó. Vai ser eliminada, querida? Ou vai ficar? Eles entraram vendados. Ai, meu Deus, meu Deus. Olha lá, a outra tá chorando, é. Olha. Tô de emocionar. Uh! Me arrepiou, ó. Gostaram dessa dinâmica? Porque, tipo, todo mundo entrou ao mesmo tempo. Porque quando eles tiraram a venda... Eu acho que é melhor, né, não? Aham, mas entraram os 18, né, participantes. Sim. Porque tem 13 concorrendo, né? Oito vagas, é isso? Oito vagas. É isso aí. Esses que estão entrando agora, que são os 18, que tem os camarotes, tem os pipoca, vocês já têm alguém assim em mente que vocês tiveram uma afinidade ou não? Vou sentir saudades de você e até mentir que não... Já vai até a torcida pra Vanessa? Bom, eu agora tô em dúvida. Fala. Eu gosto muito do Rodriguinho. Ih, senti um poder, hein? Minha paciência, curti muito. Ele falou que ele é um gordinho sexy, né? Você já viu? Falou mesmo, pior que falou. Eu gostei do Maicon também, olha. E gostei do comissário de bordo. Cadê ele? Cadê esse garoto? Como é que é essa entrada na sala pela primeira vez? É de se arrepiar. É de se arrepiar. Não, pior é o quarto, que a gente sai correndo pra ver o quarto. É, nossa senhora. Eu lembro quando eu entrei, eu ficava olhando pro Dourado. O meu Big Brother, modéstia à parte, os homens eram bonitos. Uns eram bem chatos, mas eram bonitos. Não, nossa, também tinha uns chatinhos também, mas tinha uns muito legais também. É, lindo, 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 lindo. Eu acho que não tinha não, Cida. Falou de chato. Chato que é legal, mas de lindo. Ela, Bin Ladder, de 1 a 10. De 1 a 10, quanto é que você dá? Olha, maravilha, 10, ostentação, comida na mesa. Ele tá bonito, tá? Poxa, ele parece ser um personagem bem interessante. Eu acho que ele pode render muito na casa, assim, espero. Ai, tô achando já uma meio chata. Querida, você não tá na coleira de férias não, lindo homem. Essa Fernanda vai tretar, hein? Bonitinha. A outra também que tá deitada. E a Yasmin também, ó lá, ó lá, ó lá. A Yasmin é do tipo que não leva desaforo pra cá. A Vanessa! Ela ficou sabendo agora que a garota tava na casa também. Querida, eu queria te contar antes, mas não deu. A gente tava aqui ansiosa pra te contar. É, que nem aconteceu com a Rafa Cáliba, lembra? E com a outra lá, que era blogueira. Que tinha falado mal dela. É, as duas aí se resolveram lá. Eu não quero amigas. Não! E as vanias conversando, ó? As da treta conversando. Eu vou falar uma coisa, com toda sinceridade. Já tá formando panelinha. É panelinha, já tá formando já. Vamos ver até quando. A Yasmin parece que tá conversando com ela numa cara boa, mas ela tá com o olhar meio... É, ela tá... E a Yasmin tá toda aberta pra ela. É, hoje, um por todos e todos por um, né? Nunca tive um contato muito íntimo com ela, mas as vezes que eu a encontrei, ela era uma menina simpática. E a piscina, momento lazer? Ai, Rodriguinho! Uhul! E o topete do Tadeu? Maravilhoso! Uhul! Destacou bastante a testa dele, mas... Tá bem moderno, né? Tá bem moderno. E ainda tem que votar, gente. Tem que votar em quem vai entrar na casa. Um homem e uma mulher. Davi tem que entrar. Davi, eu e Cida aqui nos afinizamos com ele, porque ele não tinha Instagram, gente. Pleno de 2023, ele não tinha... 2024, né? Não tinha a história dele, né? Não tinha Instagram. Gente, ele é da área educacional, a menina é o tio da merenda, e ela já tá falando que vai ter problema com ele. E é assistente social, hein? Eu acho que ela tá se sentindo muito. Desce do salto! Desce do salto! Desce do salto! Desce do salto! É só o primeiro dia, lindona! Tem um detalhe, os que entrarem hoje vão entrar imunes, tá? Ah lá, o menino já tá na cozinha, ela falando mal dele. E das meninas? Você tem preferência pra alguém? Das meninas? A que vai entrar hoje da votação? Eu gostei do Boi Bumbá lá, da Isabelle. Na época de vocês não tinha esse telão inteiro, né? Era a TVzinha, né? O que eu tô achando diferente dessa estreia, é que geralmente a galera se arruma, se maquia e tal, eles são normais. Marcos é o comissário. E a Lânia, que dizem que parece com a Bruna Marquezine. Eu já tenho os nomes dos vencedores. A mulher e o homem escolhidos pelo público pra entrar no BBB 24 são Isabelle e Davi. Iba! Davi! Ah, os que eu queria mesmo. E vocês? Tão bem, né? Eu queria que o Davi entrasse. Eu acho que elas começaram a se entender, né? Porque as mulheres têm que ser amigas das mulheres. É verdade. Não, eu acho que começaram, mas não sei, né? Tem muita água pra rolar ainda, né? Três meses. Eu acho que elas têm que se aceitarem também, né? Se estão num programa, como é que vai conseguir ver lá dentro? Durante esse tempo todo. Elas têm que se acertarem, na verdade. Eu, como espectadora de BBB, e vocês, claro, que estiveram lá dentro, sempre a minha angústia é o primeiro que sai. É uma angústia. Porque, gente, a pessoa não aproveita praticamente nada. Tipo, a Cida ficou três meses, entendeu? Vocês ficaram um bom tempo também. Então... A Cida ganhou, né? É... Na hora do meu. Eu saí uma semana antes deles. Vocês ficaram até o final praticamente. Porque, olha só, a gente se desgasta muito. É, é verdade. Aí, depois, o primeiro lugar ganha um milhão e quinhentos. E o céu... O reality da concorrência ajudou a aumentar o prêmio do BBB. Ajudou, graças a Deus. Porque, pelo amor de Deus, né? Já estava na hora. Você não ganhou o carro? Não. Eu ganhei o carro, mas eu ganhei na prova. Se eu tivesse ficado na final, eu teria ganho. Porque, naquela época, eles davam o carro por três finalistas. A Cida ganhou. Qual que foi, Cida, na época? O carro? O carro que você ganhou na época? Foi o estilo que tinha até teto solar. Não era, Cida? Não tinha? Ela, o Tiago e a Juliana. Ela, o Tiago e a Juliana. Eu ganhei carro também. A Cida também ganhou carro. Você ficou na... E ficou um bom tempo com o carro. Legal, legal. Mas eu ganhei. Eu ganhei o Siena. Eu ganhei o Siena. Eu também ganhei o Siena. Mas era pra eu ter ganhado dois, né? Mas tá bom. Tinha alguma mágoa só, não? Tô magoada. Uma desistiu. Uma dentista desistiu. Por que o Siena ficou com medo, né? Arregou. Ela desistiu no confinamento. Porque eu acho que parece que ela não queria. Quando ela soube que ela ia concorrer ainda pra entrar na casa, parece que ela não quis. É a Giovana. A nutricionista, Giovana. Então, a Giovana. A Juliana e a Raquel. E a Raquel. A advogada, você acha que não entra? Não, eu acho que ela não entra. Não, eu acho que não. O Siena não entrou, a Juliana. Ah, é puro recalque, né, gente? Pelo amor de Deus. Uma mulher linda dessa. A Giovana também. Não, eu tava torcendo pra Giovana também entrar. É demais também. A Juliana ia... Ela ia roubar a cena do Big Brother. E aí? Ia roubar a cena. Como é que fica o... Ela ia roubar a cena, gente. Por isso que não colocaram ela. A dentista ficou com medo de passar por isso. É, a dentista pegou aqui. De não ser escolhida. Recalcadas. Povo recalcados. Tirando aqui que eu e Cida erramos a advogada, né? Porque a gente queria a Juliana, né? A gente queria a Juliana e entrou a advogada. Exatamente, erramos nessa. Não, mas... Ah, gente, brincedores fizeram isso. Fizeram um videozinho, arrastando a mala. É diferente. Influenciador pra BBB faz isso, gente. Não convém a fala de influenciador e ex-BBB. Mas não é pra puxar uma midiazinha? Puxar umas matérias e uns cliqueszinhos? Mas que estavam esperando o tal. Porque o olho não falava nada até ele falar. Até porque saiu também as matérias que o povo se preparou. Fizeram um negócio de tratamento estético, um monte de coisa. Mas tudo bonita, eu vou... Se eu fosse chamada, eu ia entrar do jeito que eu sou. Porque não deu nem tempo pra emagrecer. Nem pra emagrecer deu tempo. Então foi até bom você segurar esse ano aí. Na 2025 estamos aí, né? Pra me preparar esse ano pro ano que vem. Eu tô aí. O resumo aí de cada um aí do que foi o dia de hoje aí. O dia de hoje? É, o dia de hoje do BBB. Com essa galera entrando dessa forma diferenciada. Pensei que era pra eu falar sobre o meu dia, como foi. Mas, enfim, foi maravilhoso. Eu gostei bastante. E vocês? Eu gostei também. Desde o começo eu falei. Gostei muito da seleção. Amei essa pizza. Suprema Pizzaria. Tá de parabéns. Que delícia. E gostei também demais do Big Brother. Eu acho que arrasaram. Vamos, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos desse Big Brother. E é isso, gente. É sobre isso. Gente, aguarde que a gente tem novidades. Eu acho que hoje o Big Brother começou de uma outra maneira. Bem dinâmico. Não teve tempo de ninguém ficar respirando. Ou fofoca por enquanto. Só teve tempo de entrar na casa, se trocar e competir. E agora a gente vai aguardar, né? A gente vai aguardar o segundo tempo amanhã. É, pra ver quem é quem. Quem é quem. Quem será que vai ganhar? Isso aí tá me intrigando, hein? A gente já tá pensando quem é que vai sair na quinta-feira, porque ela vai entrar. Tá me intrigando essa história dessa eliminação na quinta-feira. Ai, meu Deus, na cabeça não aguenta mais isso. Será que vai ser eliminado, eliminado mesmo? É, pode ser que vá pra casa de vidro, como assim. Ai, meu Deus, aguento mais isso. Ficou uma galera acompanhando com a gente, né? Que foi legal. Queria agradecer a todo mundo do Instagram que acompanhou. Um beijo pra vocês. E a gente já tá se despedindo de vocês. Um beijo. E curtem, fala o teu Instagram. O ao vivo vai ficar, né? O meu Instagram é arrobaSolVegaOficial. 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 O meu é Sida BBB Oficial. E o Dourado. E o seu? O meu é arrobaGracapaz. Graca? É, porque a graça é a sencidilha, aí fica a graca, né? Graca Paz. É sobre isso. Sida BBB Oficial. Gente Carioca, um beijo. Adorei estar aqui com vocês. Foi muito divertido. Espero que a gente se reúna mais, né, Sida? E é isso. Sobre isso, Gente Carioca, foi um prazer também estar aqui com vocês. E vamos marcar mais vezes esse encontro, né? E foi muito bom. E se a Fátima souber desse encontro... Se a Globo souber que existe esse encontro... Tira a Fátima e coloca a nós. Eu só quero agradecer, né, a Sida, a Sol, a outra Sida, ao programa Gente Carioca, a oportunidade de ter mediado esse debate, né? Eu, que além dessa amizade enorme que tenho com a Sida, sou uma fã do Big Brother desde o primeiro, acompanho mesmo, fico sem dormir, voto, grito, discuto, choro, fico sem falar com alguns amigos meus que ficam falando mal do programa. E é isso aí. Beijo! Beijo! Um beijo pra todos e... Gente Carioca sempre invadindo a sua casa com o que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, o que acontece também... Aqui, ó. É o Silas? No Big Brother Brasil. É o Big Brother Brasil. É o Big Brother Brasil, né? Aqui, vocês podem ver nosso programa sempre. Nesses dois sinais, que é o coach. Jacarepaguá, esse é meu bem.